Música Eu tenho um barco que navega sobre o mar E vê Jesus é o Capitã Eu tenho um barco que navega sobre o mar E vê Jesus é o Capitã E os marinheiros que navegam ao seu lado Devem ser lavados pelo sangue de Jesus E os marinheiros que navegam ao seu lado Devem ser lavados pelo sangue de Jesus Jerusalém, que bonita é O ar de ouro, o mar de cristal Jerusalém, que bonita é O ar de ouro, o mar de cristal O ar de ouro, o mar de cristal O ar de ouro, o mar de cristal Eu tenho um barco que navega sobre o mar E vê Jesus é o Capitã Eu tenho um barco que navega sobre o mar E vê Jesus é o Capitã E os marinheiros que navegam ao seu lado Devem ser lavados pelo sangue de Jesus E os marinheiros que navegam ao seu lado Devem ser lavados pelo sangue de Jesus O ar de ouro, o mar de cristal Jerusalém, que bonita é O ar de ouro, o mar de cristal Jerusalém, que bonita é